Sem você Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras e até No risco da palavra Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partido e tão forte assim O amor fez parte de tudo o que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras e até No risco da palavra No risco das palavras e até No risco das palavras e até Um minuto além Obrigado.